Os veículos passaram a quarta-feira no pátio da prefeitura. Os funcionários do setor de transportes não saíram para trabalhar. Na zona rural, a justificativa foi a chuva que caiu ontem à noite. O que aconteceu é o seguinte, teve muita chuva durante a noite e nós que somos motoristas dos escolares da zona rural, transportamos alunos para a zona rural, a gente então não teve como sair hoje para as escolas, porque as estradas lá, estradas de chão, e teve muito barro, então os ônibus, as vans não rodam nesse período de chuva lá. Então hoje nós aproveitamos que estávamos aqui no pátio com esse problema de chuva, resolvemos reunir com a chefia nossa, com o pessoal do transporte, da administração, para perguntar, que ontem foi o quinto dia útil, sobre previsão de pagamento nosso. Mas segundo o setor de transportes da prefeitura, os veículos que rodam dentro da cidade também não circularam hoje. Os servidores questionam o atraso no pagamento do salário, que geralmente é feito no quinto dia útil de cada mês. Segundo o secretário municipal de administração, o que está acontecendo é uma diminuição nos repasses que são feitos para a prefeitura. E o pagamento dos salários deve começar amanhã. Nós pagamos ontem todos os funcionários que estão relacionados ao FUNDEP, que é a educação básica. Esse total dá aproximadamente 50% da folha da educação. O restante, os outros 50% da folha da educação, eles são pagos com recurso próprio, ou seja, os 25% da educação. Agora, até amanhã, a expectativa nossa é de pagar aproximadamente 60% a 65% do total da folha. Até amanhã, a gente já quita praticamente 60% a 65% da folha. Esse pagamento de amanhã é para quem recebe até mil reais líquidos. Os outros servidores vão seguir uma tabela para, aí sim, receber o salário. Outro questionamento é sobre o atraso no pagamento do vale alimentação. O nosso vale alimentação está atrasado referente ao mês de julho. Então, se a gente receber, arrecadar aquilo que a gente está previsto, se você for analisar, são 25 milhões a menos esse ano que o município de Larvas está recebendo. Então, a previsão nossa é, se der tudo certinho, de acordo com a expectativa nossa de receita, até o dia 20, dia 22, estourando até o dia 25, mais ou menos, a gente ponha o vale alimentação de julho em diante. Mas é uma expectativa, a gente não pode dar uma certeza. Não, 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 não.